Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia aqui no YouTube. Hoje vamos ao preview do THL Night 2. O Night 2 é fabricado pela THL e roda Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 1 de fevereiro de 2018 e o link da pré-venda está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é 268. Seu processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Amari T860 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a sua frontal pela THL. A traseira possui 13 MP e um auxiliar de 5, a frontal possui 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e a lagave 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz. Memória interna 64 GB expansível até 512. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir memória, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 4.200 mAh, fabricada pela THL com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. E vale lembrar que ele possui carregamento sem fio ou carregamento wireless. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 230 gramas. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 500,00, tanto na descrição quanto no primeiro comentário do vídeo, junto com cupons de desconto exclusivos para você, que é aqui do canal. Seus dois primeiros prós tem ligação, que é o processador e a memória RAM, MT6750T com 4 GB de RAM, como eu vivo falando aqui, sem dúvida nenhuma, é um ótimo custo benefício. Não te deixa na mão, nem em tarefas do dia a dia, muito menos em jogos, ele roda bastante jogos, claro que jogos 3D não vai rodar no ultra, porque querendo ou não, é um processador de entrada, mas é um ótimo processador custo benefício. Que ajuda no terceiro ponto, que a sua bateria 4.200 mAh nessa faixa de preço, o design do aparelho, também está bem agradável e além do mais, usa o MT6750T, que é bem famoso por economizar bateria. Outra coisa também, ele tem reconhecimento facial, e nessa faixa de preço eu achei bem interessante ele contar com esse recurso, para quem quer começar a ter reconhecimento facial, entrar nesse mundo, ver se vale a pena, porque o que acontece é que geralmente os aparelhos que tem esse recurso são muito caros, e não vale a pena você comprar um aparelho de R$ 2.000 só por causa disso, talvez o de R$ 500,00 valha. E por último, e também uma novidade, o carregamento wireless, mais conhecido como carregamento sem fio, aquele que você coloca o celular em cima de uma base, e ele começa a carregar o celular sem necessidade de ter fios, ligando a energia elétrica ao celular. Outra novidade, muito legal para quem quer testar o recurso e não está a fim de pagar R$ 2.000 no celular, que tenha suporte a carregamento wireless. Mas isso que não decide é você, você compara o THL Night 2? Responde aqui no card, ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está na descrição, e está no primeiro comentário, junto com o cupom de desconto exclusivo para você aqui do canal. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do THL Night 2, deixe aqui like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto TiroDúvidas, sobre o celular que aparece aqui no canal. Link na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.